Família, falar pra vocês aqui sobre a Nesha Store, cara, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. E tem notícia boa pra vocês, esse mês de novembro é o mês da Black Friday da Nesha. Então, se você usar o meu cupom TARU na sua compra, você vai ganhar o dobro de desconto só nesse mês de novembro agora, fechou? Então, cara, não peça oportunidade não, corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Mas, tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tenha tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, tropa, estamos aqui, ó, jogando aquele CS golzinho de cria selvagem. Tropa, é o seguinte, mano, já estão me perguntando faz uns dias, véi, eu tô muito ruim no CS2, véi. Não tem lógica, eu não tô acertando o tiro de alpe por nada, tô opinando tudo, tô tomando bala fácil, meu reflexo parece de um idoso. Mas aí, eu pensei, véi, será que eu tô ruim mesmo? Não, não tem lógica que eu tá ruim não, só, não tem lógica não, deixa eu limpar o monitor aqui. E daí, mano, vamos jogar o CSGO Legacy aqui, vamos dar aquela jogadinha aqui e ver se o problema sou eu ou o CS2, entendeu? Porque tá ligado que eu sou a Alper e a Alper tá desprevilegiada no CS2. Mas aí, antes de continuar o vídeo, eu queria muito pedir pra vocês deixarem o like do vídeo, se inscreverem no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E galera, por favor, cara, corre lá no meu Instagram e me segue no Instagram também, pois eu estou bastante ativo no Instagram e estamos em meta de bater 20 mil seguidores no Insta, fechou? Então corre lá e me segue lá, o Instagram tá aparecendo na tela de vocês aí e também na descrição do vídeo, rapaziada. Chega somando lá com dois pés na porta. Bora que bora. Ó, peguei um servidorzinho aqui pra poder dar aquela testada sobre a minha Alpe, fechou? Servidor é fácil, vai no Google, coloca aí, mano, servidores de CSGO e aparecem um tanto. Vamos ver que legal. Por quê, mano? O meu problema maior é a minha Alpe. Eu vi um Twitter do KNG reclamando que o tiro não tá pegando e o KNG joga de Alpe. E realmente não tá pegando, velho. Não tá pegando esses tiros do CS. Já vamos aqui, ó. Até no Bindu já dá uma diferença. Você vê que o meu FPS tá 800. 800. E galera, pra quem quiser melhorar o FPS no jogo aí e tudo, tem um parceiro meu, cara, é um ótimo profissional, que é o Charlie, tá deslagando. Underline deslagando. Ele vai otimizar o seu PC naquele jeito. Então deixar o seu PC zero bala. Então quem quiser dar aquela melhora no PC, consertar algum bug, algo que tá rolando no seu CS e tudo aí, mano, chama o Charlão no Instagram lá. Com o Instagram, é isso que tá aparecendo até o de vocês aí. Arroba deslagando. O cara vai solucionar a sua vida. Chega lá e fala com ele. Charlie, é o seguinte, cara, eu vim pelo Taru e tô interessado na sua otimização. E já era, mano. Vai chegar e chegando com dois pés na porta pra melhorar seu FPS. Talvez o seu PC nem tenha ruim. Talvez isso aí seja mal configurado, fechou? E eu posso garantir, o negócio é bom, rapaziada. Ó, servidorzinho que personalizaram, cara. MBR, ele no placar. Ó. Ué, que é isso aqui, mano? A IHC tá com o logo da MBR, a IHC tá com o logo da IHC. Ah, IHC, né? IHC. Entendi, não. Mas beleza, estamos de CT aqui. Vamos lá. Ó, vamos colocar uma faquinha aqui, que esse servidor aqui eu tô ali lá e tem faca. Ah, moleque, dó. Batei a flyzinha daqui, é naipe. Bora, brota e convoca. Vamos lá, tropa. Vamos ver se eu sou bom no CSGO. Ó, vamos comprar aqui. Tem que lembrar o seguinte, não tem como vender arma. Mano, você comprou errado, já era, filho. Já era. Simbora. Ó, tamo contra o Paulito, o Luquinhas. Eu vou jogar meio aqui, mano. O pai é rato do meio. Deixa os caras em meio aí, que eu vou na... Vou na... 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 É que eu não tenho nada pra segurar, filho. Ó, deixa o roxão ruxar. Ih, já explotou, já reposicionei daqui na hipão. Toda a gente tá smokado aqui, ó. Ai, que smoke lida, filho. Ó, eu lembro do bugzinho. Vou passar pra cá, tropa. Eu quero infiltrar aqui. Vamos ficar aqui suave. Que tropa, ó. Uh, Lili. Nossa. Ô, o som do CSGO é mais diferente, já percebi. Eu tô acostumado com o som do CS2. Eu tô acostumado com algumas coisas do CS2, tá ligado? É óbvio, um ano jogando. Mas tem alguma coisa do CSGO que tá diferente. O som é um deles. O som aqui parece que tá abafado. Ô, eu tô maluco. Eu não escutei esse cara comendo liga, não. Só depois que ele tava na boca. Ô, eu tô doido, né? Pode ser que eu tô doido. Eu admito, eu sou louco. Ó, tropa. Ó, fiangos. Rolou tocação a narra lá. Eu vou lá somar, né? Ah, 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 ah. É CSGO, meu bebê. Vem no pai. Ah, tem mais um, Zé. Vai tomar banho, Zé. Qual é, Zé? Você tá tirando? Tá beitando. Tá assistindo meu vídeo. Tá assistindo meus vídeos. Certeza. Deixa eu ver se esse time vai entrar com tudo. Vou puxar uma Desert Eagle aqui. A minha Digo no CSGO era boa. Eu vou naquele janelão pegar o ângulo roubado e vou dar gostoso. É isso. Ih, o negócio não quebra, não. Aqui, mano. É uma bugzinha e toma de vapo, ó. Beleza, eu tô. Tossego o Paredel. Ó, os caras tá passando na lá, tropa. Puxa, porrada seca, Zé, Zé. Porrada seca já, hein? Tô dando, eu tô dando. Pera aí, mano. Vamos ver aqui de qual é que é no pagode? O Zé peguei. Aqui é a balaeta, papai. Coisa linda. Cadê o outro cara? Já tá lurkeando, não? A bala entra, tá? Respeito o Tatar. Respeito o Tatar, jogador profissional de CSGO. De CSGO era profissional, tá? No CS2 nem é tudo isso. Ó, no CS2 eu abro o meio de Glock e tomo. No CSGO eu não sei. Vamos ver? Deixa eu ver se o problema sou eu ou CS. Vamos ver. Eu vou abrir o meio e vou dar da forma mais dura porque é o seguinte, no CSGO eu consigo dar gostoso. Entendeu? Bora, ó. A diferença, a diferença, palitão. Ah, é CSGO, meu filho. Então, cara, ouvi um equívoco aqui, rapaziada. Comemorei antes da hora. Vou relembrar meus antigos tempos de Ranked Pro. Tá ligado? Vou abrir essa aqui no pagodinho, Zé. Vamos de pagodinho. Tapa no pandeiro. Vamos ver se eu sou bom mesmo. Se eu sou bom, mano, eu vou abrir esse negócio aqui na porrada seca. Vamos ver. Nossa, a bala entra muito, mas... Nossa, entra muito! Entra muito! Ih, fizeram cinco pra A, mano. Tá de boa, tá de boa. Importante é que eu fiz um anti-frag de cria, safado. Ih, deu certo não, Zé. Oxe, matou melhor na faca aqui. Oxe! Como? Nossa, aqui é o ângulo, filho. Abre. 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 Aqui você não... Aqui eu tô, viu? Haha! É CS gol, filho! Não é CS2 não, tá? Não, aí é só você se comparar, mano. Tá ligado? Se se sentir mal, aí você olha pro amigo do outro, velho. Se não for pra se sentir bem. Olha, mano. Os caras não clicam aqui não, guys. Ai. É muita... É muita ética. Ah, mano, eu não pensei atenção. Eu tava viajando. É muita ética nesse jogo. Pois é, é lindo esse jogo. O cara do Forest City, se fosse o CS2, mano, ele me botava firme, tá? Ai, ai. Tô falando pra você, mano. Não é que os caras aprendem a jogar. É porque o CS2 deu mira. Porque esses aqui... Aquele moleque do Forest City, você viu, né? No momento que ele me viu, ele correu pro lado. Tá ligado? Aí, não trocou com o pai, né? Agora, se fosse o do CS2, essa corridinha era maligna, filho. Ele dava. Ele dava firme. Vamos puxar a AWP aqui? Vamos testar. Ah, o pau do pai. Ai, ai, ai. Não, não encosta naquele CS2, não, mano. Tá louco. E o Valorant, Tarou? Valorant é uma b... Mas eu tô jogando. É. Olha a AWP! Ela pega! Uhuhuhu! Uma vez só, cara. Mano, na época do clube de Beto, eu dropei aqui do Valorant na sua live, né? Que isso? Porra, mano. Desculpa, me desculpa, cara. Desculpa por ter feito essa b... Nessa vida. Oh, meu filho. Aqui é o fluxo, ó. Mas não vai abrir, não, Zé. Oh! Que delícia! Ah, que pega! A tropa, ó. Se abrir, vai tomar. Se abrir, vai tomar. Aqui é CSGO, bebê. Aqui é CSGO. Eu tô alegre. Deixa ele abrir que eu dou, mano. Ih, dei não, mano. Vou lançar aquela perfeita pro cara aqui, ó. Pra ele apertar um dado. Sincero. Uhuhuhu! Eu gosto! Ó o palito, tá até chorando pro pai. Chora pro pai, não. CSGO, CSGO. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um pra esse. Tem um pra B. O outro pode até me arcar ali. Não, você quiser o rasgo ali, Ruxo. Quer que eu rasgo? Pega ele. Pega ele, peraí. Onde já foi? Eu deixei o deitouro. Mais um, mas... Se você morreu, eu entrego. Ah, CSGO, bebê. Ah! Nossa! Que beleza! Uhuhu! Esse flick gostoso. O pai é brabo. Chama, chama. Se fosse no CS2, não pegava. Nossa! Mira você até pra nós aí, reizão. Tem certeza? Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Ai! E tinha dois, mano. Nossa! Aqui dá pra ficar nesse direito. Ai! Nossa, aqui eu errei. Dê os molotovos. Nossa, olha o spray, cara. É lisinho, mano. Onde tem mais um? Nossa, que delícia. Coisa linda. Eu vou rasgar. Olha o que eu vou fazer, rapaziada. Isso aqui vai relevar um taru de 2018. Rasgando todo mundo na caverna. Errou, molotov? Vai tomar, bebê. Nossa! Oh, não abre não, rei. Toma! Vamos respeitar aí. Daqui é naipão. Delícia, velho. O problema não sou eu. Aqui, ó. Eu sou leão. Eu sou leãozão. Ó, 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 ó. Eu sou leãozão. Quem é os caras do panso? Quem é? Vamos lá, ó. Essa aqui tá chamando. Matei ou não? Matei nada. Ó, come esse trem que eu tô sentindo a comida. Passou o palácio. Morreu um. Isso, é. Aqui. Aqui é o pagodinho, tá ligado? Aqui, mano? Ó, tabeladinho aqui no penalti. Nossa senhora. Bora, 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 bora. Tô feliz, mano. Tá doido que eu me sentindo. Vou jogar CSGO. Abre de brilhante! É que é CSGO, senhor! É que é CSGO! Tô feliz, tá? Aí nós punimos o L aqui, ó. O Lzinho vai rushar aqui, ó. Se comer smoke, vai ter que tomar. Eu prefiro muito mais o smoke do CSGO, cara. Pode me julgar. O que aconteceu? Nossa! Entra tudo, filho. Não, tava na, hein? Opa! Que delícia! Rapaz, vamos dar aquela... Não, aqui nós só... Ai! Nossa, eu vou abrir e vou dar. Ih! Eu matava, hein? Matava easy. É, tá pra... É, tá pra... É um sinal, hein? É um sinal, hein? É, tá pra... É. É, tá pra... É, tá pra... É, tá pra... O que é isso?